Eu acompanho o trabalho do Misael já faz um período e me chamou muita atenção a abordagem didática que ele tem. Gerou interesse e aí eu fui à procura dele para realizar o curso. Ele tem uma abordagem clínica, então isso facilita muito a gente aplicar as técnicas que ele desenvolve aqui e com mais segurança, porque ele já é um profissional top de linha. Por surpresa minha, foi melhor do que eu esperava, porque além de tudo envolve muita dinâmica, ele é uma pessoa que vê muita ergonomia, está sendo uma experiência muito boa e eu estou evoluindo muito como profissional. Quem está iniciando eu indico que faça, por exemplo, pessoas que utilizam a terapia manual, que é um paciente que já vem para a clínica para você direcionar o Pilates como qualidade de vida também, como condicionamento físico e reabilitativo. A CIDADE NO BRASIL